Pega a caixa, seu burro! Bota a caixa aí, vai. NÃO! O que que eu fiz pra merecer isso, pelo amor de Deus? Galera, é o seguinte, hoje é mais um episódio do GTA Chaos Mode, Chaos Mode, enfim. Não preciso nem falar pra vocês aqui, né, que obviamente eu passei uma raiva do cacete, né? Então, é isso, vocês vão ver aí mais um episódio dessa loucura. Será que a gente vai conseguir zerar esse jogo, mano? E começa mais um episódio do Nobreza Chaos aqui, do mod caótico do GTA San Andreas. Aquilo que, né, causa vários efeitos a todo momento, a todo instante aqui. Eu decidi fazer essa missão do Big Smoke, né, pra gente começar mais de boa, mais tranquilo. E aí a gente taca aquele pau na próxima. Bom, pularei as cutscenes, né, porque vocês falaram que podia pular. Então, de boa, todo mundo já conhece o jogo, é isso aí. Só pra não enrolar muito e também pra não me ferrar, né? É mais fácil pra mim. Ainda bem, valeu aí. Vocês que falaram que eu podia pular a cutscene, então beleza, vamos pular agora. Enfim, deixa eu ver o que vai acontecer aqui agora. Vamos até lá na área dos vagos. Eu não lembro onde que era que pegava o caminho aqui, mas beleza. Caraca, que susto! Meu Deus, olha isso. Spawnou um carrinho de golfe ali. E a gente tá voando, né, porque tem o efeito ali, ó. Que a gente voa quando bate alguma coisa. Meu chapelão, olha isso agora. Beleza, é ao contrário. Vocês estão ligados que no jogo tem aquele cheat, né, quando você encosta no carro e o carro sai voando? Aqui é ao contrário. A gente que voa, beleza, ó. Tô ferrado aqui agora, eu tenho que esperar acabar o efeito ali, ó. Tá acabando já, pra poder voltar pra terra firme. Tomara que o carro não capote, né, porque senão... Ferrou, mano. Nossa, fui teleportado pro Pier. Olha a distância. Meu amigo. Mas pera aí que vocês vão... Vamos fazer uma... Uma coisinha aqui, né? Um Big Smoke gritando ali. Não é porque senão a gente não termina nunca essa missão, né? Vamos lá. Começou da hora já. Ah, to drive or not to drive. Eu nem lembro que efeito que era esse, mas eu tô ligado. Mano, tem que matar aqui o cara. E eu tô ferrado, porque o CJ tá gordo. Ele não tá conseguindo andar direito. E eu acho que tô sem arma. É, eu tô sem arma. Pra variar. Podia ter pegado a rua do lado ali. Pera aí, pera aí, vai, vai, vai. Nossa, vou ter que pegar um carro aqui. Ups, não tem carro nenhum aqui na rua. Nossa, faleceu, mano. Os caras estão dando rolada ali. 50 anos pra pegar o carro. O CJ tá gordo, mano. Ele não tá conseguindo correr. E os pneus tá estourando, mano. Ah, a polícia tá atrás de mim. Por quê, mano? Peguei o carro ali que tava sozinho na rua. Não tinha ninguém. Ah, vamos lá atrás desse vagabundo. Vamos ver. Tá aqui? Ups, tava aqui, né? Ai, 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 mano. Ai, ai, ai. Cadê esse vagabundo? Cadê ele? Nossa, o CJ tá correndo muito lento. Muito lento, meu amigo. Gol. Nossa, caiu até pra uma caixa de papelão. Nossa, o CJ tá andando muito lento, mano. Não vai dar certo isso aqui. Tem que perder esses quilos aí pra poder fazer essa missão. Na moral. Olha isso. Não consigo chegar no cara. É uma missão até que fácil, mas... O CJ não anda, mano. Ah, já era, velho. Olha, foi embora. Deu no pé. Puta merda. Vou pegar esse carro dessa senhora aqui. Olha aí, mano. Esse carro está estourando o pneu. Olha, que beleza. Olha, Ghost Rider. Que beleza. Vou ter que fazer um código aqui, será? Fazer um código aqui. Ué? Ué, não deixa, mano. Ficar dentro do carro quando faz o código. Explodiu na minha cara. Puta merda, mano. Os caras vão escapar, ó. Já era. É, já era, né? CJ não anda. Ó, dois níveis de procurar. Tem que pegar essa viatura aqui. CJ não anda. Cadê aí, policial? Asa, compadre. Vai, vai, vai. Ah, o carro vai explodir também. Putz. O único jeito era empurrar eles no precipício aqui, né? Sei lá. Mas não vai dar. Esses vagabundos, velho. Olha que vagabundo. Meu Deus, velho. Olha que vagabundo aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, meu Deus. Ah, mano. Esses caras são uns vagabundos, velho. Ó, 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 ó. A missão, essa missão vocês estão ligados, né? Essa missão é facinho de fazer. Mas como o CJ tá gordo, ele não aguenta correr, mano. Ai, meu Deus do céu. É, eu vou pegar esse carro da polícia aqui mesmo. Não vai dar certo isso aqui. Boa. Olha pra onde eu fui teleportado aqui. Olha só o avião suicida passando ali. Baixinho. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Só de raiva. Aí vem a lenda do pé grande aqui atrás de mim. E eu pulei tudo errado ainda por cima. Esse vagabundo, ó. Será que eu consigo pegar ele aqui assim, ó? Ah, esse CJ não cansa não, mano. Ai, 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 eu tô sem arma, mano. Vai, 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 vai. Dá esse carro aqui. Dá esse carro aqui, vai. Sai daí, vagabundo. Vai, vai, vai. Vaza do carro. O cara continua andando. Filha da p... Filha só onde ele tá indo, mano. Ai, meu Deus. Era pra ter pegado a bike, né? Olha que vagabundo, mano. Nossa, que vagabundo. Sem arma, mano, vai ser difícil. Pegar esse vagabundo. Nossa. Aê! Vai morrer na pesada, rapá. Vai morrer na pesada, rapá. Aê, seu bosta. Pronto, morreu na pesada. E eu tossindo aqui. Pronto, não tem problema. Vamos começar aqui então agora. A missão mais aguardada por todos vocês. Olha só. Invasão domiciliar pra roubar as armas na casa do velho, mano. Que loucura vai ser isso aqui. Olha lá, ó. Essa cena é engraçada, mano. Nem vou... Eu vou deixar até rolar, ó. Tá loucão, mano, o Ryder. Nossa senhora, tá loucaço, olha lá. Ó, entrou o efeito ali, ó. Pra teleportar pro bagulho lá, mas eu tô... Dentro da cutscene, então, não deu nada. Vamos lá. Dane-se. Ah, não! Eu pensei que não ia dar nada! Porque eu tava dentro da cutscene. Não, os cara do... Os balas, não. Os... Os cara da Grove ali, ó. Beleza. Olha lá, me ajuda aí, mano. Beleza, ó. Eu tô com o Ryder aqui. Beleza, vamos lá. Vamos fazer assim, então, ó. Vamos sair voando, então. Porque, né... Nem vi onde eu tava indo. Nossa, nem vi. Ainda bem que deu certo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sai voando, vamos lá, então. Vamo lá, então. Nossa, o Ryder tá doidão ali. Vamo lá, então. Querendo. Eu acho que essa missão não vai ser difícil pelo seguinte motivo. Porque os efeitos dentro da casa, eu acho que eles não funcionam, então... Só quando a gente sai, né? Mas vamo lá. Vamo fazer, né? Na boa aqui... Nem lembro que botão que era pra pegar essa... Caralho, pronto. Que eu tô no controle de Xbox aqui. Ô, caramba. Não, CJ, não anda muito rápido, não, maluco. Quase que acordou o véio ali agora. Mano, essa missão aqui, inclusive, eu odiavo. Ai, que susto, porra! Mano, o carro é atravessado aqui! Mano, o carro tá atravessado aqui! Que porra é essa, véi? Eu tomei um susto de verdade aqui. Querelho, olha isso. Tem um Fênix. Um Fênix aqui, atravessado aqui, mano. Eu tô tomando... Eu tô tomando... Eu acho que essa missão não vai ser difícil. Oh, man, não! Oh, Ryder. Todos eles, né? Quando a gente tá voando com o carro aqui, eles ficam suando piqueiras aí. Então, como eu ia dizendo pra vocês, essa missão aqui... Eu odiava fazer ela na época do Play 2, mano. Foi a primeira missão stealth, né? Do jogo. E eu sempre detestei coisa stealth. Sempre fui naquela coisa da grosseria, né? Então, sempre pra mim foram complicadas essas missão... Jogos, né? Que tem que fazer ir caladinho assim, ó. Aqui o ataque é fácil, né? É bem fácil, na verdade, essa missão. Quando você faz a primeira... A primeira vez, não. Quando você entende, né? Que é moleza fazer... Aí você fica de boa. Só tem duas chances só de você... É... Fazer barulho aqui, né? Você faz um barulho, o velho fala alguma coisa. Na segunda, ele dá esse puto ali com uma doze, né? E eu vou mostrar ainda um bagulhinho ali pra vocês no finalzinho dela. Só que, né? Eu não vou pegar todas, porque... Nem precisa, não vai fazer diferença alguma no jogo. Caralho, eu tomei um susto. E eu tomei no... Porque... Voltei pro começo. Pai do céu. Vai tomar no cu, rapaz. Imbecil. O maluco parece o Mbappé, olha isso. Olha lá. Ficou puto comigo. O Mbappé tá puto, olha lá. Nossa, caiu no limbo ali. Que isso? Eu vou começar logo por essa já. Vamos descer. Não, seu burro! Pega a caixa. Ah, mano. Olha isso, velho. Seis estrelas de procurada. Eu não vou... Nossa, vai dar ruim demais agora. Quando eu sair ali pela porta... Aí vem até o exército de Israel atrás de mim. Eu quero só ver como é que vai terminar a missão, inclusive, né? Depois. Ah, bicho, mano. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem demais! Vai, 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 CJ. Corre, mano. Eu vou morrer, velho. A próxima saída que eu fizer aqui, eu morro. Que merda, velho. Vai tomar no cu também. Ó, o que eu faço também? Só de raiva. Vai tomar no cu! Jogo imbecil! Se fuder. Mano, tá foda, velho. Tá foda demais. Vamos lá. A missão mais simples, né? Tipo assim, muito simples e tá foda. O jogo dificultando... CJ, seu imbecil. Por que você derrubou a caixa? Maluco, tudo forte. Não tem força pra segurar essa merda, não? Vamos lá, CJ. Caralho, que susto! Quase que deu ruim. Mano! Ah, mano. Quatro vezes mais rápido a velocidade. Tem que tomar cuidado aqui agora. Olha isso. Ah, não! É muito ruim pra controlar assim, ó. Ele fica muito rápido. Mais rápido que o ligeirinho. Ah, mano. E o tempo tá passando mais rápido também. Olha isso. Eu não vou conseguir, mano. Desse jeito, eu não vou. Sério, eu achei que ia ser moleza essa missão. Que, né? Que eu tô dentro da casa, malandrão. Mas olha o que o mod parece que ele sabe. Esse mod aí, ele é malandro, mano. Ele sabe muito bem. Quando tá fácil demais. Pra dificultar ao máximo, mano. Do estilo que tá a missão. Olha, eu não consigo. Porque ele vai... Olha isso. Tá muito rápido. É difícil de controlar. Só uma, mas olha... Olha, como é que tá o negócio. Tá uma loucura. Olha, ele tá indo... Tá fazendo muito barulho, esse imbecil. Aqui, né? Tá andando rápido. Caramba, mano. Olha, tá fazendo muito barulho. Eu tô fazendo... Eu tô andando devagar aqui. Cadê esse efeito retardado aí, ó? Ai, mano. Vai acabar o tempo. Vai, CJ. Pega a caixa. Ai, vai acabar o tempo. Acorda, então, seu velho imbecil inútil. Não! Pega a caixa. Pega a caixa. Não! Encontre... Não, mano. Pega a caixa, seu burro. Bota a caixa aí, vai. Não! Filha da puta. Vai falhar a missão, mano. Porque eu fui teleportar pra ponte. Ah, puta que pariu. Olha como é que eu tô ali. Quatro estrelas de procurado. Não vai dar tempo nem de chegar no bagulho. Filha da puta do cara. Desgraça. Ai, se fuder. Jogo pau no cu. Não dá nem tempo aqui. Falta mais uma caixa? Nem lembro. Ah, inverteu a gravidade ainda por cima. Eu tô flutuando na casa do velho. Ó, ó. Vou entrar no quarto do velho. Eu não lembro se falta mais uma caixa também. Eu não sei. Eu não consigo mais andar. Tô flutuando aqui. Ó lá, ó. Fui parar no limbo do jogo. Filha da puta do cara. Vai se fuder. Não fode, porra. E agora? Não tem nem como voltar mais. Cai no limbo aqui, ó. Filha da puta do inferno. Vai se fuder. Olha isso. Get Wasted. Eu tô na puta que pariu. É a famosa Lady Murphy, né? Já diz o ditado. Quando você acha que não dá pra piorar, dá pra piorar. Não sei se é isso exatamente, mas... Não, é, é. Virei o chapolinho aqui agora. Quando você acha que não dá pra piorar as coisas, elas podem piorar. Não sei se é isso, a Lady Murphy, mas... É, é por aí. É, mais ou menos isso. É, não tá muito bem fácil, não. Tá uma desgraça, na verdade. Olha lá, ó. Eu vou degolar esse véio. Eu vou passar essa catana no pescoço dele. Eu vou nem ficar com o microfone mais não. Microfone não. Com o fone mais não. Vou passar essa catana no pescoço desse véio que fica roncando. Aí, ó. Parece uma vaca mascando. O código ali, ó. Desabilitou o dano das armas. Imagina. Você tá lá numa missão que você tem que matar os caras e desabilita isso aí. Já era. Tá, beleza. Eu corto só mais uma caixa pra eu passar lambida nesse véio, mano. Eu vou passar lambida nesse véio hoje. Já peguei essas daqui? Não, não peguei daqui ainda. Aqui fazendo barulho o quê, rapá? Olha lá, ó. Mais uma caixinha aqui. Ah, CJ! Não derruba, não. Vamos lá. Vamos em pé mesmo porque o CJ tá muito burro hoje. Beleza. Vamos passar lambida nesse véio agora, mano. Se liga. Se liga no naipe. Vamos lá. Corre, 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 corre. Ó, quer ver, ó. Ah, o carro tá invisível. Era aqui? Ah, não! Ah, mano. Mano, além do carro tá invisível que eu não tá enxergando, nem o bagageiro do carro, fui teleportar pra essa merda desse pier. Não fode, jogo. Pelo amor de Cristo. Eu quero passar lambida no véio. Cadê o bagageiro do carro, mano? Pega a caixa aí, CJ. Vai, pega a caixa, CJ! Onde é que é o bagageiro? Eu não sei onde é que é. Onde é que tem que ir, porra? Ué. Onde que era? Puta que pariu. Não consigo, mano. Colocar, depositar essa bosta, não. É aqui? É aqui. Aê! Agora sim, ó. Quer ver, ó? Vamos fazer barulho aqui. Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Eu vou passar a faca nesse véio é agora. Não! Puta que pariu. Puta que pariu. O jogo tá querendo me fuder demais. O jogo tá querendo me arrombar. É assim, eu tô arrombando a casa, o jogo tá querendo me arrombar. É isso. Não, 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 não. Onde é que era a casa do véio? Filha da puta. Eu podia ir embora agora, mas... Só de raiva também eu não vou, mano. Eu vou passar lambida nesse véio. Só de raiva também eu não vou. Deixa eu até botar o fone aqui. Cadê esse véio? Mandou os veículos pro espaço. Tomara que o meu não venha pro espaço. Pera aí que eu vou passar lambida nesse véio agora. Cadê ele? Cadê ele? Ó, 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 ó. Vai, seu velho filho da mãe. Já era. E ele continua falando depois de morto ainda. Puxa, vocês perceberam? Vambora. Mete o pé agora. Ó os tiros, o samango veio. Vamos sair fora, mano. Ó o samango aí. Tá na nossa cola. Vamos lá. Vambora, 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 vambora. Ai, meu Deus. Pera aí. Deixa eu ver aonde que eu tenho que ir aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai entrar com a polícia e tudo no Paint Spray? Mano, e nos outros GTAs que se você tiver com a polícia na cola no Paint Spray, é você... Nossa, a mulher ficou... A mulher ficou imortal, aquela mulher ali. Só que... Sai daí, policial. Sai daí. Sai daí, mano. Isso aí, sai daí. Se você tiver com a polícia na cola, você não consegue tirar o nível de procurador. Olha, quase que eu peguei polícia ali de novo. Quase que eu atropelei a mulher ali. Vamos voando, vamos voando. É isso aí. É mais engraçado, mano. Nos outros GTAs. Se você tá com a polícia na cola, você não consegue entrar no Paint Spray. E é o justo, né? É o certo. Olha, quase capotei o carro aqui de graça agora. É, é, é. Vamos lá. Aê. Passamos a lambida no véio. Ah! Saiu com a... Sete de armas, três. Ele é por isso que saiu com essa... Serra na mão. Aê, boa. Uh! Tô cansado, mano. Sai fora. Te vejo depois. Olha, sumiu. E ele queria me atacar, mano. Olha lá. Todos os Groove me atacando. Sai fora, rapaz. O Ryder queria me atacar. Ih, ó. Acabou o jogo. É isso, pessoal. Acabou o jogo. Zeramos aqui agora, ó. Entrou os créditos. Vejo vocês no próximo vídeo, na próxima missão. Então fique de olho aí no canal que o próximo episódio vai ser... Pauleira, mano. Vai ser a próxima missão. Não lembro qual que era, mas... Vai ser insana. Então vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e... Até daqui a pouco. Fui! Piruim. Piruim, piruim. Piruim. Piruim.